Sabe tudo sobre o cérebro? Durante o mês de março, no âmbito da Semana Internacional do Cérebro, a RUC dedica uma rúbrica aos mistérios das neurociências, mitos, verdades e investigação sobre o cérebro, desvendados por investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Solar da Universidade de Coimbra. Apenas 10% do cérebro é utilizado? Mito ou verdade? O investigador João Laranjinha responde a esta questão. Não. Não há evidências científicas que suportem essa observação e, de facto, é um mito. Pelo contrário, embora haja regiões no cérebro especializadas em determinadas funções, as evidências que existem é de que a função cerebral é um empreendimento coletivo, digamos assim. O que se passa é que o cérebro, apesar de constituir cerca de 2% da massa corporal, consome cerca de 20% dos nossos recursos energéticos. Quer dizer, alimentar o cérebro, no orçamento energético do organismo, é uma fatura muito pesada. E, sobretudo, essa quantidade de energia que chega ao cérebro, portanto, quando estou a falar em energia, estou a falar nos substratos energéticos, nomeadamente o oxigênio e a glucose, que são transportados no sangue, não chega. Esse é que é o problema. Quer dizer, nós não temos, o cérebro não tem energia suficiente para os neurónios estarem a trabalhar em simultâneo. Há alguns cálculos feitos e podemos fazer alguns cálculos, baseados na taxa metabólica, etc. E há energia suficiente apenas para 1% dos neurónios no nosso córtex estar, digamos que é disparar ativos simultaneamente. 1%. Portanto, isto quer dizer que o cérebro tem que alocar a energia onde ela é precisa. Quer dizer, cada neurónio tem que receber a energia do sangue, isto é, o oxigênio e a glucose que são transportados no sangue, à hora certa e no local certo. E, portanto, isto é um pesadelo logístico para o cérebro. Porque temos muitos neurónios, como eu já disse, e muito outro tipo de células, cada um especializado em determinadas funções, organizado de determinada maneira, cada um a fazer o que tem que fazer. E, portanto, esta regulação do transporte dos substratos energéticos, oxigênio e glucose para os neurónios que estão a disparar é crítico ao funcionamento do cérebro. Este processo chama-se acoplamento neurovascular e é uma das linhas de investigação que nós temos seguido. Quer dizer, quando um neurónio está ativo, tem que enviar uma mensagem a um vaso, uma artríola, que passa por ali perto, dizendo, nós precisamos aqui mais de energia, nós estamos ativos, nós estamos a trabalhar, nós precisamos de energia, o fluxo sanguíneo tem que aumentar nesta região para trazer mais glucose e oxigênio, que são substratos energéticos. Quer dizer, é uma chamada de longa distância que os neurónios fazem para os vasos sanguíneos para obter energia porque estes estão a trabalhar. E, portanto, é este processo, o acoplamento neurovascular, que explica este mecanismo pelo qual o cérebro faz a alocação da energia onde ela é precisa, isto é, aos neurónios que estão a disparar e não aos outros. E, deste ponto de vista, podíamos até pensar que, de acordo com esse mito, Ora, se só utilizamos 10% do cérebro, uma vez que os neurónios que não estão a receber energia, que não estão ativos, tendem a entrar em desnarecência, isso significaria que numa autópsia, por exemplo, nós encontraríamos largas áreas em desnarecência no cérebro. Portanto, isto é, de facto, uma demonstração que suporta que isso é um mito. E, por outro lado, também sabemos das técnicas de imagem funcional, por exemplo, que não há, mesmo no sono, todas as áreas do cérebro estão ativas e, portanto, não há essas áreas que não estão a funcionar ou que só utilizamos 10% do cérebro. Mas, voltando à questão do acoplamento neurovascular, eu queria tentar explicar isto muito bem. De facto, nós podemos afirmar que não há energia suficiente para todos os neurónios no cérebro estarem a funcionar em simultâneo e, portanto, há um mecanismo intrínseco ao cérebro e, neste aspecto, o cérebro é muito distinto dos outros órgãos. Isto é um mecanismo intrínseco do cérebro. Também sabemos que o cérebro mantém o fluxo sanguíneo constante, independentemente de uma gama da variação da tensão arterial. O cérebro não está dependente da variação da tensão arterial. Por exemplo, durante o sono, durante o exercício, mantém ali entre os 60 e 120 milímetros de HG um fluxo constante. E, portanto, é um órgão especial neste sentido. Está como que isolado do resto da circulação e dos outros órgãos. Há uma autorregulação para manter este fluxo constante. E, em cima disto, há este mecanismo de acoplamento neurovascular em que há um aumento do fluxo localizado numa região cerebral, por exemplo, numa região com 100 ou 200 micrômetros de diâmetro, em que, em função da atividade neuronal, há um aumento do fluxo de modo a alimentar estes neurónios que estão a funcionar. Este é um mecanismo intrínseco ao cérebro e isto pode, de alguma maneira, ser confundido com esse mito de que utilizamos apenas 10%, mas espero que tenha explicado bem que é um fenómeno distinto. É uma estratégia para alimentar os neurónios que estão a disparar. É claro que os neurónios, ao estarem ativos, mandam um mensageiro aos vasos para aumentar o fluxo. Esse é um dos trabalhos que nós realizamos, uma das linhas que nós investigamos. Esse mensageiro, já agora, é uma molécula estranha, porque é uma espécie de um fantasma que atua de uma maneira pouco ortodoxa. É o óxido nítrico, uma molécula muito simples, uma das moléculas mais simples da natureza, constituído por uma molécula de azotro e uma molécula de oxigênio. E, portanto, após a atividade neuronal, há uma difusão desta molécula do óxido nítrico que leva esta mensagem até ao vaso mais próximo. É preciso aumentar o fluxo, há uma vasodilatação local e, portanto, estes neurónios têm mais substratos energéticos e sobrevivem. Portanto, é uma estratégia global no cérebro para lidar com esta dificuldade energética que o cérebro tem. Completamente diferente do mim. Podemos afirmar que o suprimento energético ao cérebro, porte de energia ao cérebro, pode, numa situação fisiológica, limitar a atividade neuronal. E aqui entra, portanto, o acupulamento neurovascular em elevar a energia, oxigênio e glucose às áreas e aos neurónios que estão a funcionar. Mitos, verdades e investigação sobre o cérebro desvendados por investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Solar da Universidade de Coimbra. E aqui entra, portanto, o cérebro desvendados por investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Solar da Universidade de Coimbra.